Fala fiel, beleza? Estou aqui para fazer o pré-jogo de Bahia e Corinthians, mas antes se você for novo por aqui, se inscreva no canal, deixe o seu like e bora para as informações deste jogo importantíssimo. A escalação do Corinthians deve ter duas mudanças contra o Bahia. Ramon Dias trabalha em busca de soluções e deve fazer ao menos duas mudanças para a partida contra o Bahia no domingo às 4 horas da tarde, horário de Brasília, em Salvador, pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro. O elenco do Timão treinou na manhã desta sexta-feira no CT Joaquim Gava e fez um trabalho de troca de passes com conclusão em pequenas traves. Uma atividade de posse de bola também foi aplicada antes do exercício tático. Ramon Dias fez alguns testes para o próximo desafio. Os jogadores ainda trabalham finalizações na reta final do treino. Desencerra sua preparação em treino na manhã deste sábado, antes de viajar durante a tarde para Salvador, o local da partida. Para a partida contra o Bahia, o volante Ranieri será desfalque, certo, por estar suspenso, por ter levado o terceiro cartão amarelo no meio da semana. Alex Santana deve fazer a função no meio e Breno Bidon ou Rian entrar para compor o meio campo como segundo volante. Em contrapartida, Ramon Dias deve poder contar com o Fagner para iniciar a partida. O lateral jogou os minutos finais contra o Triciúma e deve voltar a ser titular após quase dois meses se recuperando de lesão muscular. Com isso, o Mateuzinho deve ser opção no banco. O Corinthians deve entrar em campo no domingo com Hugo Souza, Fagner, Gustavo, Henrique, Kaká, Hugo, Alex Santana, Breno Bidon ou Rian. Com 15 pontos em 17 jogos, o Corinthians abre a rodada na 17ª colocação com chance de sair da zona do rebaixamento. Até em caso de empate, fora de casa, quando o Bahia para isso, tem que torcer por um tropeço do Vitória contra o Grêmio. Então aí, as informações. E a única dúvida é Breno Bidon ou Rian. O Corinthians vai com o que tem de melhor para jogar essa partida importantíssima contra o Bahia. Não será fácil. O Bahia é um bom time. Então, o Corinthians precisa jogar com inteligência para vencer esse jogo e sair da zona do rebaixamento. Também temos a volta do Fagner como popular. É importantíssimo a volta do Fagner. E vamos torcer para o Corinthians vencer esse jogo, sair da zona do rebaixamento e dar uma respirada no campeonato. Então é isso. Um grande abraço a todos. Se inscrevam no canal, deixem o seu like e valeu!